Olá pessoal, graça e paz, pastor João Flávio Martinez, em mais um vídeo aqui para o nosso canal, para a nossa live, para o Facebook, para o Twitter e também para o YouTube. Hoje foi um dia típico para mim, eu estou o tempo todo aqui trabalhando, nosso trabalho é apologético, a gente trabalha com edição de material para o nosso canal, pesquisas, nós estamos sempre produzindo conteúdos apologéticos. O nosso trabalho é bibliográfico e também de campo, a gente trabalha com a verdade, com os fatos, a gente procura sempre, sempre prezar pelo bom conteúdo apologético do nosso canal. Nós temos um site, vocês sabem, que é o cacp.org.br, é um dos maiores sites apologéticos do Brasil, se não for o maior, e hoje ele tem quase 8 mil páginas de estudos, é coisa assim, de 500 a 600 páginas de estudos de Adventismo, mais umas 500 a 800 páginas de Testemunha de Jeová e debates sobre Testemunha de Jeová, também Adventismo, tem sobre Mormonismo, Espiritismo, Catolicismo, Zoroastrismo e etc. O site é muito rico. Então, o CACP preza pelo trabalho sério de apologética e nós sempre temos essa linha. Eu digo também, e deixei já muito claro isso em vários momentos, que o CACP não está aqui para fazer ponte com líderes sectários. De jeito nenhum. Nós existimos para evangelizar os membros das seitas e criar muro ao redor da igreja. Por quê? Porque a nossa ideia é proteger a igreja e evangelizar os membros do mundo sectário. Eu já disse num outro vídeo que líderes bem pagos, bem remunerados, em status de posição dessas religiões mundiais, dificilmente sairão do seu status para poder aceitar ou abraçar uma verdade, por mais clara que ela seja. Há muita coisa em jogo. Se você se lembrar os fariseus, aliás, os sacerdotes do templo da época de Jesus, por mais que Jesus curasse, libertasse, ressuscitasse um morto, eles não aceitavam a verdade. Porque eles estavam ali subsidiados pelo templo e também remunerados por Roma. Então, eles não queriam saber da verdade, ainda que o príncipe da vida e a verdade encarnada estivessem diante dos olhos deles. deles. Pessoal, hoje então me aconteceu um negócio assim muito estranho, nunca me aconteceu, porque eu não sou de mimimi. Eu não sou de mimimi. Eu não me vitimizo. E quando eu estou debatendo com alguém, eu quero debater com uma pessoa que tenha caráter, que tenha personalidade, dignidade. Se não, se a pessoa quiser debater e não tiver esses predicados, não adianta entrar para um debate. E eu acho até o debate muito produtivo. Muito produtivo. Tanto que o ano passado, quando o CACP fez 20 anos, a gente tentou marcar um debate com o professor adventista Leandro Quadros. Depois de muitas tratativas, acabou dando errado porque ele cancelou, alegando um conflito de agendamento. E isso porque o processo de data, de escolha da data, de temas, demorou quase três meses para ser acertado. Mas por fim, na hora que estava chegando a data, ele cancelou. Muito bem. Aí, nós estamos num debate. E eu gosto disso. Gente, eu amo o debate. Alguém falou para mim, ah, o debate não é produtivo, não é producente. Eu acho que é. Debates é muito comum nos Estados Unidos, era muito comum na Bíblia, era muito comum na cultura grega, helênica. O debate é produtivo. Eu, pelo menos, quando eu tive aquele debate com o senhor Sérgio Monteiro, eu aprendi muito sobre os fariseus. Eu acho que hoje eu poderia fazer um mestrado sobre fariseus. De tanto que eu estudei. Isso é uma hipérbole, tá, gente? Uma brincadeira. Mas eu poderia fazer, a partir para um mestrado, até para um doutorado também, porque o Sérgio Monteiro, com os seus questionamentos, me obrigou a estudar. Depois a descoberta do Jamierson, então, foi espetacular. E vou contar um negocinho aqui que o Jamierson pediu para eu não falar, mas eu só vou dar uma dica. Ele vem com um negócio aí bombástico. Acredita em mim. Ele tem um material aí que é para... Ó, segura aí, tá, gente? Acreditem no que eu estou falando. Jamierson vem aí e ele vai trazer revelações muito interessantes. O pastor Jamierson é um excelente pesquisador, uma pessoa muito equilibrada e ele é muito seguro. Ele faz as descobertas e ele segura, ele espera. Eu não, eu gosto já de revelar a descoberta que eu fiz, né? Ele segura. E ele está com umas descobertas ali sobre o doutor Mason, sobre os fariseus, que olha, vai ser outro sucesso a hora que ele trazer a tona. O senhor Leandro Quadros, pelo qual eu nutro um respeito, digamos assim, apologético, já que ele é meu adversário, não quero intimidade com ele, mas eu nutro um respeito apologético, já que nós estamos num entrave. Ele fez um vídeo agora chamado, faz alguns dias, acho que dois a três dias atrás, chamado Exclusivo. E-mail de doutor Steve Mason para Sérgio Monteiro sobre os fariseus. Nesse vídeo, que eu estou pondo aí na tela depois, na edição, a partir da timeline 7.40, ele vai falar o quê? Ele vai dizer que o Jami Erson, o Elias e eu somos três desequilibrados, somos analfabetos funcionais, somos pessoas cheias de ira e devido ao nosso problema emocional, nós deveríamos procurar um psiquiatra e nos tratarmos. Está nesse vídeo, olha, pega o vídeo aí, está vendo aí? Pode pegar lá, eu não vou nem pôr o vídeo dele, tá? Eu vou deixar no final da live, depois eu publico lá no final. Aí você vai lá e confere o que ele falou. Eu não vou cortar a minha fala, não, vou falando aqui, vou explicando, depois você assiste lá no final. Inclusive, eu fiz um poporri de xingamentos que ele fez a minha pessoa contra mim. Aí você assiste lá no final da live. Então vejam, nesse vídeo, na timeline 7.40, ele fala tudo isso. E aí ele manda a gente procurar psiquiatra. Aí eu acho que caiu a ficha dele, né, da agressão que ele fez contra nós, gratuita, porque realmente essa questão do Dr. Maison, dos fariseus, foi checkmate, não fui nem eu que dei o checkmate, foi o Jami Erson, acabou. Não tem discussão. E aí nessa questão que ele manda procurar o psiquiatra, ele fala, inclusive eu estou, eu me trato com psiquiatra, eu já precisei, eu ainda uso, eu faço tratamento, eu tomo remédio, etc e tal. Tá aí no vídeo, você pode assistir depois. Vou pegar lá no canal dele e assistir. Porque é capaz do adventista que é tão lunático, eu coloco aqui no meu e ele fala, o Martinez editou, não é verdade. Tudo que eu falo pra eles não é verdade. Ainda bem, né, porque o dia que um falso profeta achar que eu estou falando a verdade, eu devo estar na mentira. Tá certo? Mas então tá aí. Aí ele fala isso. Ok. Vendo a questão do Dr. Maison, eu tenho uma parte do e-mail que o Jami Erson trocou com o Dr. Maison. Eu peguei esse e-mail, fui lá no canal do Leandro Quadros e publiquei para os seguidores dele ver que o Jami Erson não mentiu. O e-mail existe. Aí uma senhora lá, veio e disse assim, É, Martinez, a coisa está ficando confusa para o seu lado. Estou pondo aí na tela, depois na edição. Não adianta prejudicar os adventistas. Não tem saída. Inventar coisas para confundir a cabeça das pessoas. A verdade prevalecerá. Então ela vem, faz uma acusação, induz que eu estou mentindo, e que não adianta eu querer, que eu quero complicar os adventistas, etc e tal. Aí eu respondo e aqui nessa resposta eu faço uma conexão com o que o próprio Leandro Quadros falou. Mas eu respondo para ela, para a senhora Maria Luísa Cadam. Tem mais uma parte que eu não consigo entender. Maria Luísa Cadam. E eu respondo o seguinte para ela, Pois é, dona Maria Luísa, né? Pois é. Mas não são, estou pondo aí na tela, não são os nossos apologistas que estão tomando psicotrópicos tarja preta e consultando psiquiatras e se internando em manicômios. Também não são os nossos apologistas que estão adulterando léxicos. Então veja, foi isso que eu falei. E é verdade isso que eu falei. Graças a Deus, diferente do que o Leandro Quadros mandou a gente fazer, nós não precisamos fazer isso. Ninguém aqui no CACP consulta, faz consultas em psiquiatra, toma remédio tarja preta, já teve internado em clínica. E eu não estou dizendo que mais ninguém está assim. Ou que o Leandro Quadros esteja desse jeito. Ou esteja vivendo isso. Embora ele falou que vai no psiquiatra e que toma psicotrópicos. foi isso que eu disse. E é verdade o que eu disse. Eu não menti. Eu, o Paulo, o Áureo, o Eliezer, todos os membros do CACP, ninguém, até onde eu sei, está fazendo tratamento psiquiátrico, está tomando psicotrópico e etc. Ou seja, eu estou dizendo o que para o Leandro Quadros? Respondendo a Dona Maria aqui. Eu estou dizendo o que? Olha, Leandro Quadros, eu não estou precisando de médico. Eu não estou precisando de manicômio. Eu não estou precisando de tarja preta. Graças a Deus, eu não estou precisando. É isso que eu estou falando. Estou me defendendo do ataque a Diomini que ele fez. O senhor, então, fez esse vídeo aqui e nesse vídeo a gente vê como o senhor, professor Leandro Quadros, é dissimulado. É o que o senhor é, é dissimulado. O senhor falou de um jeito, porque o senhor é um ator, né? O senhor devia estar na Rede Globo, não na Novo Tempo. O senhor é um ator. Eu não sou ator. Do jeito que eu estou aqui na frente dessa câmera, eu sou por trás da câmera. Eu sou com a minha esposa, eu sou com a minha filha, com os membros da igreja, na rua, com o vizinho, no ônibus. Do jeito que eu sou com você, aí que está me ouvindo do outro lado da câmera, é o que eu sou. Eu não tenho duas caras. Eu não tenho duas caras. E também não estou dizendo que mais alguém tenha. Eu estou dizendo que eu não tenho. E aí, então, o senhor Leandro Quadros, que é dissimulado, se colocou como um atacado. que eu estaria atacando a sua frágil pessoa. Porque, na outra hora, ele precisou passar por tudo isso. E que ele ainda toma tais psicotrópicos. Aí ele fala o nome dos remédios. Eu nunca vi esses nomes de remédios. Nem sabia que existia tanto psicotrópico. E ele fala de um jeito como se eu odiasse as pessoas que tomam remédio. Pelo amor de Deus. Eu tenho dois irmãos na igreja que são aposentados, que tiveram problemas psiquiátricos profundos, tomam 12 remédios por dia e são aposentados. Está certo? Inclusive, eu abro aqui um parêntese, já que ele fez a pergunta, e digo o seguinte. Eu acho, na minha opinião, que se a igreja adventista fosse uma instituição que tivesse uma respeitabilidade, institucional, sabendo que um dos seus profissionais que mexe com mídia e com pessoas está tomando psicotrópico, ele tem que ser afastado a direitos trabalhistas. Ele teria que ser afastado e se tratar. Inclusive, professor Leandro, nós tivemos na Chácara Batista, lá em Sumaré, nós temos uma fazenda lá, uma chácara, e foi um congresso para pastores. Foi um doutor psiquiatra falar com os pastores. E quando alguém está passando por um problema psiquiátrico, qual foi a orientação do médico? Primeira coisa, se afastar das atividades religiosas da igreja, encosta lá no SUS, no INSS, e, se for preciso, vai ser medicado, vai se tratar, e se afasta. Ou seja, se o senhor realmente tem esse problema, o senhor deveria estar afastado desse problema todo, que o senhor está envolvido, o senhor não é um apologista, o senhor está sempre no debate, o senhor chegou a falar no seu vídeo que eu poderia causar-lhe mal com a afronta que eu lhe fiz, e poderia fazer o senhor fazer uma loucura, olha que absurdo, se o senhor não tem estrutura para entrar no debate, como diz a frase, se não quer brincar, não desce para o play, fica aí. Então o senhor admitiu que, apesar de o senhor estar bem hoje, mas o senhor ainda falou, e se eu estivesse mal como eu estive a outra hora? O senhor não deveria estar aí, o senhor não deveria ser pastor, nem fazer programa televisivo, nem ter canal no YouTube, está certo? Porque o senhor deveria estar se tratando, é o que o médico fala para nós, é o que o médico falou para mim como pastor. E aí o senhor coloca de um jeito como se eu odiasse as pessoas que tomam psicotrópico, que fazem tratamentos. Eu vou falar uma coisa para o senhor, professor Leandro Quarles. O senhor me ofendeu assim gravemente por dois motivos. O senhor não conhece a minha vida, como o senhor mesmo falou no final do seu vídeo, o senhor não conhece a minha vida. Eu tenho uma mãe que tem 60 anos e desde os 52 anos ela sofre com Alzheimer. e já há alguns anos ela não fala, ela não come, ela não bebe e ela usa fraldas geliátricas porque ela não vai nem no banheiro, ela vive de cama, às vezes levanta um pouco, volta, pesa 40, 38 quilos, 40 quilos. Então a minha mãe, ela tem problemas psiquiátricos. Como é que eu não gosto de pessoas que têm problemas psiquiátricos? Também, professor Leandro Quadros, talvez o senhor não saiba da minha vida, mas em 2016 eu passei um momento muito difícil que foi o ano que o pastor Natalão Rinaldi morreu. Passei um problema muito grave e passei um princípio de depressão. Graças a Deus, embora em um mês eu perdi 12 quilos porque eu fiquei sem comer, sem dormir, mas eu orei, não estou julgando quem precisou de remédios, nem estou julgando quem toma remédios, mas a minha experiência com a depressão foi muito interessante, eu orei e em cinco meses aproximadamente Jesus me curou. Foi Jesus que me curou. Não tomei nenhum psicotrópico, só consultei a... porque eu não tenho convênio, eu vou no SUS, consultei a clínica geral, uma médica espetacular. Não tomei nenhum remédio tarja preta, nenhum remédio antidepressivo, não precisou, oração, leitura da Bíblia e a leitura do livro do doutor Cury, ansiedade, que eu até recomendo para você que está nos assistindo. E eu superei isso. Então vejam, como é que eu tenho raiva de quem tem problemas psiquiátricos? Não, eu entendo perfeitamente. Eu ajudo pessoas na igreja, eu tenho irmãos na igreja que tomam remédio, que estão passando por momentos psiquiátricos, que estão passando por momentos de depressão, eu estou lá junto. Agora, todo o contexto do que aconteceu não tem nada a ver com o meu sentimento pelas pessoas que estão passando por momentos psiquiátricos, mas sim uma resposta ao internauta, seguidor aqui do canal do Leandro Quadros e ao próprio Leandro Quadros, que de uma maneira cínica, cínica e desrespeitosa e adiomine, falou que eu, o Elias e o Jami Erson somos desequilibrados e precisávamos de tratamento psiquiátrico. E aí ele fala que também se trata, etc e tal. Acho que ele quis falar isso para eufemizar, ou amenizar o adiomine que ele soltou lá no canal dele. Então, assim, absurdo. E mais, entra lá, vê lá esse vídeo aí lá no canal do Leandro Quadros, entra lá e leia os comentários. Eu vou botar alguns aí para você ler. Estão querendo me bater, estão querendo me matar, estão querendo me processar, porque, ó, o professor Leandro Quadros foi, ó, o Martinez atacou, o coitadinho do professor Leandro Quadros. olha, como o Martinez é insensível. Ó, Leandro Quadros, com todo respeito, meu amigo, seja homem, seja homem, tenha personalidade, como disse a palavra de Deus para Salomão, ser homem. Tem hora que não tem jeito. Eu estou aqui à disposição para esclarecer qualquer questão e graças a Deus, eu posso repetir para você, aqui no CACP, os nossos apologistas não têm problemas psiquiátricos, não tomam psicotrópicos, nunca foram internados em manicômios e não adulteram léxicos. E vou dizer mais, se um dia eu ou o Paulo ou qualquer um de nós aqui da equipe tiver problema psiquiátrico, nós seremos afastados, qualquer um de nós, Paulo sabe disso. Vamos nos tratar, o CACP vai ajudar, mas vai ser afastado, porque uma pessoa que está realmente passando por um momento desse e se tratando, ele precisa de cuidados e não embates, e não debates. Porque esse trabalho que a gente faz aqui, apologética, é um trabalho difícil. Tem que ter equilíbrio. Até eu, tem hora que dou uma desbalançada aqui, eu fico nervoso com as provocações que eu sofro. Entra no meu canal aí, você que está assistindo, veja o pessoal. Isso que eu apago um monte de afrontas, não só a mim, ao próprio Leandro Quadros. Ao próprio Leandro Quadros. Eu tenho aqui prints, Leandro Quadros, de pessoas que não gostam de você, falando absurdos. E eu apaguei. E eu apaguei. Está certo? Eu salvei aqui, mas eu apaguei do canal. Porque eu não vou corroborar com a denúncia anônima e vulgar de um outro internauta, como você deixa lá no seu canal e ainda dá uma curtida quando a pessoa falar mal de mim. Certo? Agora, eu fiz uma série de vídeos, está pronto, refutando todo aquele vídeo que o Leandro Quadros publicou. Está aqui, esse vídeo aqui, do Dr. Mason, que ele fala de mim, etc. e tal, eu refutei tudo, tá? Inclusive, eu provei por A mais B que Ellen G. White falou que os fariseus eram imortalistas. exegeticamente. Eu fiz uma exegese em Ellen G. White, vou postar o vídeo depois. Então, gente, está aí. A verdade está à disposição de vocês, eu estou aqui à disposição, tá? Não tenho esse, esse, esse jeito de fazer as coisas covarde, eu não ajo covardemente. E o nosso trabalho é sério, honesto, digno. E você que está me assistindo pode confiar. porque aqui é na verdade, não é na mentira, tá? Está vendo lá atrás, tem uns livros ali, refutação, bastante refutações, também do dicionário, é de 10 volumes, eu peguei o dicionário de 10 volumes, viu, Leandro Quadros? Vou mostrar para você também, tá bom? Ellen White, o dicionário de 10 volumes, a palavra tagma, não percam os próximos vídeos, tá ok? Gente, o que eu posso dizer aqui, olha, Leandro Quadros, de verdade, eu não tenho raiva de você, não tenho raiva, não tenho sentimento, não quero ser seu amiguinho, não quero ser seu coleguinha, você no seu quadrado ou no meu, eu não estou aqui com hipocrisia, eu nunca te chamei de irmão porque eu sei que você não é, e pelos escritos de Ellen G. White, eu não sou mesmo, tá certo? Eu sou, como vocês dizem, eu sou o filho da besta, eu tenho o sinal da besta, que é o domingo, então assim, eu não estou aqui para fazer média com internauta, fazer média com o pessoal da mídia social, ah, eu quero fingir que eu sou bonitinho, não, eu não tenho isso, eu sou o que eu sou, e eu estou aqui para dizer a verdade para as pessoas, quem quiser me seguir no canal, que sigam, teve um adventista que falou, ah, você vai perder os seus seguidores no canal, aumentou, de ontem para hoje aumentou quase que 30 ou 40 inscritos de um dia para o outro, mas eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado em dizer a verdade e mostrar os fatos, inclusive, no final da live também, eu vou colocar, essa live vai ficar cumprida depois que a edição for feita, o depoimento de um ex-pastor adventista falando como é o vitimismo dentro da igreja adventista, mas eu vou colocar tudo no final, um abraço pessoal, Deus abençoe, CSP, 20 anos, fazendo pela verdade o que as seitas fazem pela mentira, Deus te abençoe. Essa vitimização também é clássica da IASD, bem como esse discurso de ódio. Esse discurso de ódio eu captei já há algum tempo, porque, veja bem, segundo a teologia adventista, o senhor sabe, o sábado é o selo de Deus, quem guarda o domingo tem o selo da besta, e quem tem o selo da besta vai perseguir quem tem o selo de Deus. O senhor já sabe disso. Então, veja bem, quando eu coloco essa, entre aspas, verdade teológica para uma denominação, como é que eu vejo aquele que é meu perseguidor em potencial? Que sentimento isso desperta no meu coração? Claro que é um sentimento de ódio. É uma doutrina de ódio, um discurso de ódio. Então, a vitimização é característica da ESD, bem como atribuir ao outro que discorda o ódio. E esse outro que discorda no futuro, o senhor também conhece, ele vai me perseguir e vai até me matar por causa da minha verdade, sobretudo por causa do sábado. Tudo faz sentido, tudo tem um link, né, tudo ali se encaixa. A pessoa sabe que por isso que se, quando cai para um adventista ou juiz investigativo ou sábado ou Ellen White, cai tudo como um castelo de cartas ou como uma sequência de dominóis. Tá? Mas é isso aí, pastor. Em frente, esse ministério aí tem gerado imensos bons frutos e Deus um dia vai lhe mostrar muito além do seu alcance a verdade aí desses resultados abençoadores. Fique com Deus, pastor. Tchau.